Aqui é Erico, o preto da Liga de Curitiba, Erico, mesa final, parabéns, como é que estamos? Obrigado, estamos lá com 230 mil, passamos agora nesse período aí de 10, 20 mil pingas, deu uma derretida, perdemos uns 80 mil fichas, mas é isso aí, chegamos lá e estamos aí. Bom jogo para você, se joga muito, vamos lá, parabéns.